Olá ciclistas, amigos do TV Pedala Brasil. Com esse carinho que nós estamos de volta, trazendo mais um vídeo. Desde já queremos agradecer a você que tem deixado o seu joinha, tem feito a sua inscrição, tem divulgado o nosso canal. A nossa intenção aqui é única e exclusivamente compartilhar conhecimento com você. Então desde já eu quero te agradecer muito por me deixar ser útil a você nesse início de carreira dentro do ciclismo. Não sou dono da verdade, mas sempre estou pesquisando, trazendo uma novidade a fim de agregar um conhecimento melhor àqueles que estão iniciando a sua carreira dentro do ciclismo. Nos vídeos passados você já viu que queima calórica é sempre subdividida, você já viu também que é necessário fazer um checklist antes de cada treino, você também teve de ver que o alongamento antes do treino sempre é necessário, é uma obrigação. Você viu que treinar da forma errada pode gerar uma perca de músculo ao invés de uma perca de gordura, você já viu que perder peso no ciclismo não é tão fácil assim. Você viu também aí no vídeo passado que a altura do celim pode influenciar muito algumas dores na sua coluna cervical e a altura do celim também pode ser calculada sim. Ela é calculada em média, o cálculo dela é feito ali de acordo com o celim. Pode ser 2 graus, 3 graus menos, 2 graus, 3 graus a mais do que o celim. Então nós estamos sempre trazendo aí informações para que você possa aumentar o seu conhecimento. Quando a gente conhece mais, a gente com certeza é tendencioso a praticar da melhor maneira possível. No vídeo de hoje nós estaremos falando sobre dores comuns dentro do treino de ciclismo. Quem nunca sentiu uma dor na coluna cervical? No pescoço ali, no ombro, nas mãos, no braço, na coxa, nos glúteos, no pé, no tornozelo. Quem nunca sentiu, né? Isso é muito comum no nosso meio. Então nós estaremos começando uma série de vídeos que estaremos falando a respeito desse tema. Um tema tão polêmico para muitos, mas tão simples de explicar para outros. Vamos tentar ser o mais claro possível para levar até você a informação correta, para que você possa, caso esteja sentindo, resolver o seu problema. Vamos começar com o assunto dores no pescoço. As dores no pescoço estão relacionadas a uma posição muito agressiva do seu guidão. Como eu falei no vídeo passado, a respeito da altura do guidão em relação ao selim. Eu tive de usar um guidão 12 centímetros mais baixo do que o selim. Eu sentia muita dor na coluna cervical e não sabia o que era. E foi indo buscar assuntos, pesquisas que eu consegui resolver o meu problema e estou compartilhando com você. A dor no seu pescoço, você sente, ela pode estar relacionada a um quadro muito curto. Você fica muito fechado ali em cima da bike. Pode estar relacionada a um guidão muito baixo em relação ao selim. Pode estar relacionada a... A ponta do selim está muito baixa. Então você se joga por cima do guidão. Você está gerando muita força nas suas mãos, que vai gerar também dormência, né? E nos seus ombros e vai gerar uma flexão muito grande ali na sua coluna, né? Na sua parte cervical. Então você tem que tomar muito cuidado com isso aí. Com o guidão mal posicionado, a ponta do selim apontada para baixo, geralmente estamos gerando uma descarga de peso muito excessiva na nossa coluna. Então, também nos braços e nos ombros nós estamos gerando essa descarga, né? Então você tem que tomar cuidado com isso. O que acaba sempre gerando dor no pescoço. Você está ali jogando ali o seu peso. Você está também segurando. O seu córreo muitas vezes não está tão fortalecido, porque você também não aprendeu a fortalecer o seu córreo, né? Você tem que praticar também alguns exercícios, de preferência a prancha, que nós estaremos falando em outro vídeo. Mas você tem que fazer. Você tem que estar com os seus músculos abdominais ali fortalecidos, para que você também não sinta tanta dor, para você não se jogar tanto por cima do guidão. Então, se você tem sentido dores na região do pescoço, dentro do seu treino ou no pós-treino, considere alterar a posição do seu guidão ou procure fazer um bike fit o mais rápido possível. Não aquele bike fit de ponta de esquina, é um bike fit profissional. para que você possa resolver o seu problema. Visto que um mau posicionamento na bike, principalmente em relação a um guidão agressivo demais, que está gerando dor na sua coluna, pode gerar, sim, uma lesão crônica no seu pescoço, na sua coluna, a um curto prazo. Isso é muito sério. Toma cuidado. Vamos estar falando também a respeito de dores lombar, dor na lombar, essa parte aqui que pega aqui nas costas, descendo ali as costelas, a lombar. Estima-se que aproximadamente 75% dos ciclistas sintam algum tipo de desconforto lombar. E isso deve-se ao bike fit, deve-se a uma diferença nas medidas que ele precisa para estar bem posicionado na bike. E isso o bike fit resolve. A dor lombar geralmente está relacionada também à falta de força dos músculos posturais, que são os músculos do core, os músculos abdominais e os músculos paravertebrais, somado a um guidom muito baixo. Então, tome cuidado com isso. Faça um bike fit. Apanhou o speed? Apanhou o MTB? Está rodando de balão? Está sentindo dor? Tome cuidado. Você pode conseguir a curto prazo. Não é a longo prazo, não. A curto prazo, uma dor crônica, um problema crônico, talvez até irreversível. Fique atento. Se você não possui uma boa flexibilidade em cima da bike, considere subir a altura do seu guidom em relação ao selim. Você mede a altura do selim. O selim sempre tem que estar nivelado com o chão. Nem a ponta para baixo, nem a ponta para cima. Nivelado com o chão. Você mede ali do meio do selim para o chão e você mede a altura do seu guidom. Para você estar bem confortável, como eu falei no vídeo anterior, é bom que você deixe ali 2 centímetros abaixo ou 2 centímetros acima. Se você mede até 1,70 de altura, 1,75. Se você mede acima de 1,80, essa diferença pode subir para menos 5 centímetros ou mais 5 centímetros, de acordo com o tipo de exercício que você está praticando. Então, é muito sério. É muito sério. Você tem que considerar também uma outra coisa. Está sentindo dor? Está tudo corrigido? Você continua sentindo dores? Considere o dever de casa. Qual o dever de casa do ciclismo? Fazer um alongamento antes de toda atividade física. Toda atividade física que você for fazer. Não é só o ciclismo. É natação, é corrida, é caminhada. É o ciclismo, é peso na academia, é um treino aeróbico. O que você for fazer? Considere um alongamento antes de começar a sua atividade física. Porque é muito sério. Ele ajuda muito. Você está parado. Você vai colocar os seus músculos à prova de alta intensidade. Você está frio. Você tem que aquecer. Está bom? Então, fica aqui o vídeo de hoje. No próximo vídeo nós estaremos falando acerca de outros assuntos também relacionados a dores no ciclismo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.